Fala galerinha linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, deixei o Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário que eu to sempre respondendo os comentários de vocês. E compartilha esse canal com seus amiguinhos, se inscreve se você não é inscrito ainda e deixa eu te contar um negócio, que hoje eu to com, olha como estou. Se vocês ainda não assistiram esse vídeo, vão assistir que eu montei um look inteiro vendado e deu nisso. Sério, eu to no meio do shopping, detalhe, eu to assim. Eu prometi que eu ia continuar o resto do dia com o look que eu montasse dependente do que sair. Saiu isso, olha esse brinco, to chocada. Mas enfim, que eu estou aqui, novamente, pra gravar mais um vídeo vendada pra você. Dessa vez, um vídeo de make. E o que vai acontecer, galerinha? Eu vou comprar makes vendada em ordem. Ou seja, a gente vai falar, agora é pra pele. Aí, o que eu pegar, eu vou ter que passar na pele. Agora é contorno. O que eu pegar, eu vou ter que fazer o contorno. Boca e assim, sucessivamente. Vamos ver o que que vai acontecer. Eu vou comprar ele. E aí, depois eu vou fazer a make completa, de acordo com a ordem que foi. Eu to com medo. Real. Porque se a roupa já deu nisso, imagina uma make totalmente vendada. Eu não vou saber o que eu vou comprar. Então, bora lá. Bora nós. Que eu acho que hoje a gente vai rir juntos novamente. Eu já fui comer, tirei a viseira, porque a viseira estava amassando a minha cabeça. E agora estou novamente com a minha vendinha. Já estou em frente a uma loja de maquiagem. Eu vou me vendar. E aí, a Lei vai me ajudar de novo a entrar no corredor das maquiagens. E é o que eu expliquei. Vai ser assim, agora uma coisa pra passar no rosto. Se eu pegar, enfim, o que pegar, a cor que pegar, eu vou fazer a make com aquilo. Contorno, vou fazer pro rosto, contorno, pra boca, rímel e sombra. Fechou? A gente vai vendendo e depois a gente faz essa make juntos, que vai ficar lindo. Agora que eu acerte pelo menos as cores, né? A partir de agora a gente vai mandar. Letícia. Letícia. Eu vou tirar? Não vale, tá bom. Muito difícil. Pera aí, nós vamos começar com o quê? O que é a primeira parte da sua make? Base. Então vamos pegar uma base aí, vai. Ah, mas se pegar batom, pegou. Não, é alguma coisa que vai fazer o papel da base. Agora, ó, dos seus dois lados pra esquerda tem prateleira. Tá. Então, pera aí que eu vou mostrar pra galera. Vai indo na fé. E se eu olhar esse look maravilhoso, que eu tô plena no shopping com ele, né? Vai, base, hein? Vamos lá. Base? É. Essa é a base. Essa é a base do rosto. Tá. Que que é isso? Essa é a base do rosto, tá? Deixa eu guardar. Posso abrir? Você pode, mas esse é o mostruário. O que é? Oh, meu Deus. A base. É batom de... Meu Deus. Essa vai ser a base do meu rosto. Bom, aqui ó. Deu pra ver, né? Inclusive a cor tá incrível. Super a cor dos seus olhos. Deixa eu ser a mesma que eu peguei. Depois da base, vamos pro contorno. Olha pra mim. Fala com a galera. Depois da base, eu normalmente passo o contorno. Então, parte o contorno, tá? Ó, vai devagarzinho que tem prateleira dos seus dois lados. Frente e atrás. Contorno, hein? Vou descer. Tem mais? Tem pra baixo. Tem tudo, até o chão. Tem mais uma, mais um pra baixo. Essa aí é a última coisa que tem. Agora é o que? Contorno. Vou pegar uma aqui no meio, na meiuca. Tá. Arrasou. Vem cá mostrar pra galera. Sobe. É, tem cara de contorno mesmo. Contorno. Agora... Depois do contorno. Depois do contorno, pode ser... Corretiva? Pode ser corretiva. Corretivo, quer ir um pouquinho mais pra lá? Tem mais coisas pra lá, ó. Tô certa? É, tá. Mas corretivo. Vamos lá. Corretivo? Corretivo. Mano, é tudo redondo, maquiagem, gente. Não é? É sim. Ó, vou mostrar pra galera que não é. Tem vários formatinhos aqui. A senhora que está focada. Esse corretivo... Não tem outros corredores? Tem um aqui, vamos andar. Pera aí, mas vem devagar que aqui, senão vai derrubar tudo e não vai ser legal. Vai mais, vai mais. Anda pra frente. Aí, ó. Cuida devagar. Tem... É pra baixo também? Pode abaixar, pode abaixar. Boa. Que que é agora? Rímel? Corretivo. Sombra. Sombra. Não é antes do rímel, a sombra? Pode ser? Não, pera. Normalmente. Sombra. Eu passo rímel. Eu passo rímel. Ah, é? Aham, porque eu passo duas vezes. Ah, desculpa. Um rímel, vamos... Pode ir mais pra baixo se quiser. Se quiser dar uma agachada aí. Ah, esse eu acertei. Rímel. Esse eu acertei. É, até porque rímel é redondo. É, no caso todos tem sido, eu acho. Rímel. Ó, vou mostrar pra vocês o rímel. Rímel? Rímel. Sombra. Sombra. Ó, tem mais pra lá. Aí também temos. Sombra. Ó, apanha a mãozinha. Isso. Mais fácil. Só pra você não se lascar. Vai apalpando o povo aí pra achar a sombra. Ó, tem mais pra cima e tem mais pra baixo. Tem mais do outro lado. Quer? Vem cá, vamos ali. Tem mais uma. Só pra gente poder passear em tudo. Tem gente rindo de mim. Azar. A gente mesmo nasceu pra quê? Pra passar vergonha. Ó, sombra pode ser nessa prateleira também, ó. Com medo. Ah, mano, só tem coisa redonda aqui. Não, mas vai mais pra cima. Ó, vem mais pra cima. Mas pera aí. Ó, começa aqui, termina, ó. Duas, três, tem várias, ó. Ah, mano, só tem coisa redonda. Só tem redonda também. Então vamos pra outra prateleira. Não gostou dessa, a gente resolve seu problema. Não tem problema. Ó, voltamos pra outra. Ah, vem pra cá, ó. Essa daqui acho que pode ser mais legal. Não, aí mesmo. Fica aí. Opa! Já tem, ó. Já tem uma diferenciada. Vai conseguir bem legal. Isso. E isso é a sombra, mas tá. Isso é o provador. Deixa eu pegar uma fechada dessa. É essa daqui, ó. Isso tem formato de sombra. Tem sombra, só. É igualzinho, só que é o fechado. Tá. Daqui vamos guardar sombra e depois... Sombra, rímel, base... Batom. Contorno. Batom. Só falta isso, né? Batom. Vamos dar uma voltinha, eu vou te soltar. Vai. Espera aí. Gira. Gira mais uma vezinha. Agora, ó. Vai na fé e acha o seu batom. Nossa senhora, me deu tão cura. Posso vir reto? Tá do seu lado as prateleiras. Se você vir reto, você vai vir... Ah, tem mais pra cá. Se você quiser vir mais reto, pode também. Tem mais? Vem. Tem. Aí tem uma prateleira. É a última, de make. Ó, aí tem pra baixo e pra cima também, se você quiser. Tem um formatinho de batom, eu acho. É, pode procurar em outra prateleira. Tem que valer. Cuidado pra não derrubar, pelo amor de Deus. Deixa aí, deixa aí, melhor. Tá, batom. Isso aí tem formato de batom. Meu Deus, você abriu o negócio, Jesus? Querer. Pera aí. Agora... Ah, bom, acho que era isso mesmo. Faltou alguma coisa? Batom, não. Iluminador, não trabalhamos? É, make de batom. É, básica, não. Tá. O que mais? Temos. Temos. Tá, agora eu posso tirar. Eu mesma tô louca pra ver. Pera aí, pera aí. Tô louca pra ver a Carol com esse batom aqui, ó. Tá, eu vou tirar, tá? Tá, pode tirar. Nossa, chega a dar um... Ai, Miri. Caiu a galera olhando. Nossa, eu cheguei, parece que eu tô acordando. Ficou tão escuro ali dentro. Não sei se eu lembro a ordem. Gente, fiz muito M? Muita M, né? Muita M? Nossa, essa luz, eu vou ficar assim, ó. Sua base. Mentira. Peguei um contorno pra fazer a... Olha a cor. Igual. Corretivo. Mentira. Ai, fica muito bom. Olha a cor do corretivo que eu peguei. Ai, eu não sei, eu tô confusa. Ai, eu sou a pior pessoa, gente. Eu sei que, ó. Esse é o seu batom. Meu bat... Mentira. Como é que eu posso sair, meu? Na boca. Mas você acertou uma coisa. Sombra. Preta. Maravilhosa. Sombra preta, beleza. Agora eu não lembro o que que era o contorno. O que que era? Que coisa mais tem? Não, o contorno já foi. O contorno era esse. Não, isso era claro. Bom, enfim, vamos ter que analisar as provasões. Vou assistir o vídeo e já vou fazer a make com vocês. Agora, bora fazer essa make. Eu tô curiosíssima do que vai acontecer. Bom, meus amores. Cheguei em casa, assisti a parte do vídeo em que eu estava vendada lá no shopping. E peguei todos os produtinhos e anotei aqui o que foi que cada um ficou. Qual a classificação que cada um ficou. Então, a nossa base é essa. O nosso contorno é este. O nosso corretivo é este. Ai, meu Deus, eu tô nervosa. O nosso rímel é este. Tudo a ver com rímel? Maravilhoso. A nossa sombra é esta. E, gente, o batom é este. Que no caso é um rímel. Eu confesso que eu estou ansiosa pra ver qual vai ser dessa maquiagem de verdade. Então, bora começar. Bom, então, vamos começar. A nossa base é um corretivo. Jesus do céu. Sério, tô sem palavras. Olha a cor deste corretivo. Olha a cor da minha pele. E é base. Ou seja, é no rosto inteiro. Bacana. Eu vou começar. Gente do céu. Quando eu falo que eu faço tudo por esse canal, é isso. É isso. Pegar o pincel. Vou pegar o pincel da base pra espalhar. Nossa, nem espalha o negócio. Ai, Jesus. Temos a base. Eu acho que ficou muito bom. É bem a minha cor. Olha esse brinco, né? Que tá atrapalhando. Acho que é bem a minha cor. Super combinou. Agora, o contorno. Sério. Essas ideias de Caroline Brasolim não tá dando. Contorno, como eu já ensinei pra vocês num vídeo de make. Se vocês quiserem assistir o vídeo de make de fato. Meu pincelzinho de contorno. Contorno eu sempre faço nas laterais e no nariz. Tendo bom. Tendo bom. Piriras. Muito bom. Hum, maravilhoso. Linda, linda. Oh, meu pai. Que bacana que espalha bem legal. Eu vou ter que lavar pouco meus pincéis também. Uhum. Esse é o nosso contorno. Gostaram, meninas? Gostaram, piriras? É corretivo. É, na realidade, um batom nude. Bom, então eu acabei de abrir o nosso lindo corretivo. Vou passar o corretivo aqui. Ah, nem ficou tão ruim assim. Porque ia ficar bem pior. Tá um nudezinho. Eu acho que... Olha. Tá com tanta... Tá com tanto desse contorno que não tá pegando na pele. Mas, enfim. Esse é o papel do corretivo. Tá, tá dando pra ver se... Tá meio rosinha. É... Rímel. Só vai piorando. Estão percebendo que só tá piorando? Só tá piorando. Esse rímel... Eu não sei nem como é que eu vou passar, né? Porque não faz sentido nenhum. É, na realidade, um corretivo de alta cobertura. Muito bom. Ficou lindo. Ah, adorei esse efeito. Esse efeito de cílios boneca branca. Ah, não tá tão ruim assim. Aí iria na rua? Não. Mas achei que podia ficar pior. Ah, eu podia ficar pior. Gostaram do meu rímel? Lindo. Lindo. Lindo demais. Eu não sei como eu tenho coragem de aparecer aqui assim. Eu não sei como eu tenho coragem. Nossa. Agora vamos para a sombra. Foi a única coisa que eu acertei por causa do formato, né? Porque o resto do formato era tudo igual. E, realmente, é muito fácil de confundir. Aí a gente só vai pegar aqui a sombra discreta. Vai passar em cima do olhinho. Oh, meu Deus. Aumentada. Vai passar em cima do olhinho. Mas não temos outra cor. A gente vai passar na pálpebra inteira. Muito linda. Tá linda. Nossa, agora sim. Parece que eu apanhei. Oh, meu pai. Olha. Gente, como a escolha certa das coisas é importante, não é mesmo? Uhum. E agora, uma coisa que eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer comigo. Temos aqui uma máscara para filhos. Efeito Volumzer. Que é o nosso batom. A pergunta é... Vai me deixar com volume na boca? Não sei. Ai, que reche. Ai, que reche. Legal que eu tô sem espelho, né? Eu tô fazendo com a telinha da câmera. Não achei ruim esse batom. Mas não deu volume na minha boca, não. Bom, eu tô parecendo um palhaço. Pra você aí, que sempre sonhou em viver de palhaça. Chegou o seu dia. Enfim, foi todos os produtos. E agora, vamos dar valor à ordem dos produtos a se utilizar. Pra não acontecer isso com ninguém, não é mesmo? Gente, sério. Começa com esse contorno. Esse rímel na boca. O corretivo eu achei. Nem tá ruim comparado ao resto. Esses cílios. Branco no meio da sombra preta. Tá genial. Maravilhoso. E é isso. Temos aqui a make. Com a escolha dos produtos nem dada. E já vimos que realmente não dá certo. Então, muito obrigada, meus amores. A todo mundo que ficou até aqui. Me perdoem por fazer vocês verem esta vergonha. E quem ficou até o final, comenta a hashtag make. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo que comentar. Fechou, meus amores? Beijo. Eu amo muito, 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 muito vocês.